Amiguinhas, tá difícil pra amarrar o tênis. Olha só, vamos ver o que que tá acontecendo. Ah, dona Lia, você conseguiu. Consegui amarrar. Você sabe que muita gente tem dificuldade porque a musculatura de trás vai ficando encurtada. Vamos dar uma dica de um exercício muito bom. Ó, estende o joelho direito. Isso, deixa aqui, senta mais a pontinha, apoia a mão aqui. Nessa aqui, agora você inspira e devagarinho flexiona lá. E inspira, expira e volta. Você sabe que a gente faz um teste muito simples? Quer ver? Estende a outra perna e faz mais uma vez. Eu vou dar uma dica pra vocês, ó. Inspira, você vai, ó. Expira e fica. Um, dois, três, quatro, cinco. E voltou. Troca a perna. Esse exercício é de alongamento. Pega a coluna lombar aqui, a parte posterior. Faz mais uma vez. Estende a perna, ó lá. Deixa a coluna, deixa a coluna bem retinha, tá vendo? Ó, o que eu não quero que vocês façam é isso aqui. Quer ver, né, dona? Entorta aqui tudo e faz tom, 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 tom. Não, não, não. Não quer. Deixa a coluna bem retinha, tá bom? Troca a perna. A outra, ó. Apoia a mão no joelho, na coxa. E, ó. E deixa a coluna bem retinha. E flexiona o tronco. E o pé, né? E o pé fica dobradinho, tá bom? Tá bom. Você vai fazer. Faz uma perna, faz a outra, faz uma perna. Inspira, ó. Fica. Conta. Um, dois, três, quatro, cinco. E volta. Conta pra turma. Sentiu alongar a parte de trás da perna? Muito, bastante. A parte de trás. Aqui também. Mostra pra turma. Mostra pra turma que não pode fazer o errado. Mostra. Como é que é? Como esse? Aí, ó. O pescoço. Tá vendo, ó? Forçou, entortou a coluna e voltou. Isso. Quando você faz o exercício, deixa as duas pernas aqui agora. Cresce a coluna assim, ó. Cresce. Expira e cresce. Inspira e cresce. Mantenha essa postura que tá bonita. Inspira e cresce.